Manda, Tuts. Ó, vamos lá. Perguntaram aqui também sobre a festa da Yasmin Brunet, que ela não convidou vários BBBs. É, essa festa foi ontem à noite. Eu não tenho muita informação, não. A gente deu um vídeo que explodiu hoje da amiga dela. Como é o nome da amiga dela, gente? A melhor amiga dela lá dentro. Aquela que jogou as roupas do Cadu na piscina? Não. E aí, ela... A situação hoje no BBB tá difícil. Como assim? A Globo. Porque a Globo tá impedindo que os BBBs façam qualquer publi sem a autorização dele. Porra, até nisso. Então, se você saiu do BBB agora, a Bet7K quer fazer uma parceria com você, a Globo tem que autorizar antes. Mano. Durante o XC. Ah, você não ganhou. Não, você não ganhou. Mesmo não ganhando. Tem que autorizar. Porque você vai usar a rede social que a Globo te impulsionou. Entendi. Entendeu? Então, assim, tudo tem que passar... Mas eles mordem uma parte ou não? Eles têm que autorizar. Ah, tá. Se for um cara muito grande, eles mordem a parte e eles passam a cuidar do agenciamento comercial.